Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Oi Platinho, não tem aí? Abre a porta Platinho safado. Filha da mãe, consegui? Ah, fiquei pro lado de fora tropa. Vou tentar dar um going deep nesse Platinho novos aqui galera. Ele vai abrir, vai abrir. Tô aí, morreu com a bosta? Bom Platinho, isso aí, vai abrindo as portas, vai abrindo, já já tô lá dentro do seu miolo, bem lá dentro do gabinete Platinho novos aqui. Vai abrindo a porta pro Alphabin, nossa tropa, pior que ele tá cheio de luz aqui, coitado. Ô Platinho novo, acalme-se Cinderelo, acalme-se, tá bom? Não precise muita pressa. Oi, filha da mãe. Vou fazer o seguinte galera, vou terminar de transportar meu loot aqui, tropa, da minha, meu Jarvan lá né galera, aqui pra minha base, tá bom? E aí depois eu vou voltar lá, fazer uma visitinha pra esse Platinho novos aqui aí, tropa. Aqui é a minha, onde vai ser a minha base né galera, tá aparecendo o Jarvan ainda, porém é aqui que vai ser a minha base principal, tá bom? Então já mudei o loot praticamente todo lá do Jarvan né, tô, a pólvora deixei fabricando aqui ó, vocês podem ver que tem quase 20k de pólvora. E já tem mais um pouco aqui fabricado já também né. Um caipouco já de steel, ainda não tinha mudado a base tropa por causa do steel tá, então deixei queimando o material todo lá na base, pra depois mudar pra cá pra esse local, tá bom? Ok, na parte de cima aqui galera, não deixo nenhum loot importante não tá, o loot importante mesmo, deixo tudo pro lado de fora lá, quer dizer, pro lado de dentro da tropa, lá embaixo da fundação, tá bom? Ah, tem que colocar mais três forges ali também, que tá faltando. Galera, vi muita gente também perguntando né, ah e o modelo de base novo lá, que você vai fazer daquela base do gringo? Sim galera, eu já tô planejando tá, só que eu quero modificar aquela base tropa, deixar ela ainda mais segura tá, porque ela ficou muito fácil de ser raidada lá tropa, apesar de tá de madeira e pedra e aquelas coisas. Mas se fosse uma dinamite tropa, se tivesse de ferro e tivesse dinamite, seria ainda fácil de raidar né. E é uma base antiga tá galera, aquele modelo de base lá, eu que não conhecia tá, mas é um modelo de base antigo que todos os clãs já usam esse modelo de base. Pra você ver, tem um baú já de sufuro aqui tropa, que eu tava, essa conta que eu entrei nela agora galera, de novo tá, eu deixei farmando, eu fiquei usando a outra, e essa aqui eu deixei no farm automático né, farmando automático. E é por isso que daí eu deixei farmando só madeira e sufuro tropa. E não era nem aqui né, era lá no meu jarvan, aí eu consegui encher dois baús e aí um eu já deixei queimando, enquanto isso eu fui farmando pra encher o outro já né. Isso que agora eu vou ter que colocar por aqui mesmo, eu vou logar na outra conta de novo tropa, vou deixar ela fabricando pólvora, que daí eu não preciso ficar aqui perdendo tempo né. É, eu já loguei nela aqui. Prontinho, sempre tem que olhar o repórter lá pra hora de abrir isso daqui ó, porque é um jarvan ainda, a base não tá pronta, ainda demora um pouquinho pra ficar pronta, tem que upar o resto aqui primeiro, pra depois aumentar ela tá. Então primeiro agora o meu foco, vai ser mexer nas fortes, esse negócio, colocar tudo pra queimar, e aí eu vou fazer uma visitinha pra aquele meu pratinho lá né tropa, ver se eu consigo dar um goeg deep nele, e aí eu vou começar a raidar também né bem. É, logo já vira a trade zone também tropa, ainda tá no primeiro dia tá galera, mas no segundo dia já vira a trade zone, já consigo achar dinamite, C4, rocket, essas coisas assim né. Aí a base já começa a ficar um pouquinho melhor. Aqui é a basezinha né tropa, eu tô tentando fazer galera, aquela base mais segura do servidor tá, então a minha ideia aqui ó, era fazer aquela base mais segura do servidor, porém tropa, deu esse probleminha aqui da fundação ficar baixa tá, e aí não vai ter como fazer aquele modelo de base tropa. O que eu queria fazer é o seguinte, o modelo de base mais seguro do servidor tropa, em cima de uma base bunker de 3 tetos, ou seja, ia ficar a base mais, mais top do que o top né tropa, o top 10 do top 10. Então ia ficar 100% sensacional tropa, essa base ia ficar realmente muito boa. Eu ainda vou fazer ela de novo né galera, só que agora naquele local ali já não tem como mais fazer, porque tem a fundação que não dá pra colocar né tropa, fica a fundação vermelha. Ah bamba, isso aqui é uma base boost tropa. Então galera, como vocês sabem né, tem a base mais segura do servidor, que é a base anti-ride né tropa, a base que eu nunca tomei ride nela, isso jogando o Leste já há 4 anos. Ah bamba. Independente galera, não é ride que eu falo né, nem online não tá, é ride online, off, de qualquer jeito, nunca tomei ride nessa base, por isso que chama-se... Por isso que eu aprendei essa base de base anti-ride tá tropa, que é a base mais segura do servidor. E agora eu vou fazer ela em cima da base de 3 tetos tropa, da base bunker 3 tetos. Então vocês imaginam, a base mais segura do servidor, feita em cima de uma base de 3 tetos bem, do bunker. Imagina só que loucura que não vai ficar essa base tropa. Lembrando vocês galera, que esse modelo de base, quando eu fizer ele, eu vou postar lá no canal da Costa TV tá tropa. Lembrando que o canal da Costa TV também tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Então sempre que eu trazer algum modelo novo de base pra vocês, eu vou postar lá tá bom? Só que da outra vez né tropa, eu postei lá na Costa TV e depois postei aqui pra vocês também no YouTube tá? Mas dessa vez agora eu vou criar esse modelo de base e eu vou postar lá na Costa TV tá bom tropa? Então esse canal da Costa TV vai ser mais pra botar, é pra mim postar né, publicar pra vocês os vídeos de modelo de base tá? Então sempre, praticamente uma vez por semana pelo menos, eu vou criar um modelo de base nova. E aí eu vou postar lá pra vocês nesse canal da Costa TV tá bom? Então corre lá e já segue o Alpha também pra você não perder nenhum vídeo bem. E muito menos um modelo de base novo pra Tinova, pra você quando for raidar já saber como é que a base funciona né Pratinova isso aqui? É bem espertinho né Pratina? Bom galera, eu vou fazer aqui ó, eu tô farmando ferro aqui tropa né, nem por causa do ferro tá, por causa do estilo que o ferro dá tá bom? Então eu vou farmar isso aqui com a 12 que é mais rápido. E obviamente né tropa, eu vou usar aquela cabecinha né bem, usar a inteligência tropa pra poder trancar em volta né. Se alguém aparecer aqui pelo menos o meu loot não pega. Eu sempre carrego também uma forja, eu deixo no cofre ele travado, se caso aparecer alguém, o que acontece? Eu pego e me tranco aqui dentro, coloco uma forja e já deixo o Steel queimando né tropa? E aí depois dele queimado, você consegue guardar ele no cofre né. Ó, agora aqui eu não lembro se tinha esses caras no repórter ou não, acho que não tinha não. Quer dizer, já tinha né no caso, não é nenhum nome diferente não. Depois eu volto ali e quebro ele de novo, eu sempre procuro o que tiver mais perto da base tropa. Bom, galera, começar a fazer essa área de cartão agora galera, como eu falei pra vocês, já vai pra mudar a trade zone ó. Já mudou tropa, já mudou, caraca, mal mudou, os caras já comprou as roupas? Bom, quase assim estavam marcando a trade zone lá né tropa, aí virou a trade zone, os caras já correram fazer. Bom, enfim, vamos começar a fazer sala agora, pegar essa cartão azul, cartão roxo e vamos fazer sala roxa né bem. Que agora compensa né tropa, agora já no segundo dia compensa aí a gente fazer sala roxa pra poder pegar loot né tropa, loot bom. Lembrando galera, que quando dá o segundo dia, 24 horas depois do servidor, que muda a trade zone vendendo fama, galera, você pode fazer até mesmo a sala azul que pode vir C4, hot, bazooka. Enfim, o mesmo loot que vem na sala roxa, vem também na sala azul tá, nessa caixa de arma ali. Então compensa sim você fazer tá, até mesmo a sala roxa quando não tem a caixa estrela, só tem aquela caixa de arma, compensa você fazer também tá galera. É, porque nessa caixa de arma, que é a mesma que vem na sala azul, ela tem arma também tá, eu cansei de pegar C4 igual aqui pra vocês verem ó, tem só a caixa de arma tropa ó, só que ele compensa fazer galera. E eu não, agora não sei tropa, será que falta muito tempo? Não, eu vou fazer igual, porque pode vir C4 né tropa, eu já peguei muitas vezes C4 nessas caixas assim ó. Ó, veio dinamite tá vendo ó, não veio C4 mas veio dinamite. Então já valeu a pena tropa, se você não tem dinamite no começo do servidor ali, acabou de entrar no servidorzinho, já compensa demais você fazer isso aqui. Só que eu vou ficar marcando a sala aqui galera, porque eu não lembro a última vez que eu fiz, eu esqueci de marcar o horário né galera, daí eu não, acabei me perdendo. Bom, vambora, vamos pegar outra salinha ó, tem bastante coisa pra triturar, pegar chip. Vambora. Bom, falando em chip galera, eu vi muita gente também comentando no outro vídeo né galera, do servidor Furi lá, muita gente falando, ah Alfa, dá pra você aprender o chip aí na bancada. Sim galera, dá pra aprender, o problema é que pra quem joga solo tropa, você não tem só isso pra fazer, você tem que ficar farmando ali, o dia inteiro farmando peças pra poder rodar a bancada tropa. Pra quem joga em clã, isso aí é fácil, fica um squad farmando isso daí, farmando sala e triturando as coisas, e o outro fica farmando minério, essas coisas, e o outro cuida da base. Só que pra quem joga solo tropa, você tem que fazer tudo sozinho, então é difícil você fazer esse negócio que você faz em clã, é difícil você fazer solo tá, não é a mesma coisa galera. É um jogo totalmente diferente tá, é uma estratégia diferente que você tem que fazer. Ó, vem o rastrador 556? Ah galera, lembrando também né, agora na outra atualização, agora o Lestes finalmente tropa, ouviu né bem, ouviu o Alfa aí, galera finalmente tirado tropa, eu tinha falado pra vocês no vídeo, acho que anterior, ou dois vídeos atrás aí, eu tinha falado pra vocês, que eles tinham que tirar esse negócio da doze travada o mais rápido possível tropa, que tava destruindo o jogo né bem, então agora, você, exatamente do jeito que eu falei pra você né tropa, você pode ter esse negócio de ganhar uma arma, ganhar uma doze aí no começo do servidor? Pode ser, é uma coisa legal, uma ideia boa, só que não há questão de ela ficar travada, isso aí acaba com a ideia né tropa. É a mesma coisa você falar pra pessoa, ah vou te dar um carro, só que daí você dá só o carro e não dá o motor, ou seja, é uma ideia sem noção né tropa, é a mesma coisa dessa doze travada. Então eu tô aqui mais uma vez né bem, pra dar os parabéns aí pra empresa né tropa, pra equipe da empresa que realmente fez mais uma coisa boa aí né tropa, a gente tem que reconhecer quando faz alguma coisa boa também né bem. E esse platinho dormindo aqui, ó platinho, eu vou pegar sua bike bem, ó na cabecinha, tome, tomou show de 53 coitado, ixi, não tem nada, eu vou pegar a bicicleta dele galera, eu vou sair um pouquinho, depois eu coloco no chão de volta, pra ele não descobrir onde é minha base né tropa, porque senão eu acabo esquecendo de pegar ela, mas depois eu vou andar. Aí tropa, já respawnou aqui a sala roxa, ó, a caixa estrela, vamos aproveitar e já fazer também né, ó, bazuca, caraca tropa, M4, dinamite, peito de estel e bazuca bem, meu amigo João Canabrava. Bom galera, como eu falei pra vocês, esse servidor aqui eu tô jogando focado né bem, focadécimo. Galera, é, eu peço desculpa pra vocês ontem também, acabou caindo a energia né tropa, eu fui começar a live aí, acabou a energia, e aí depois acabou a internet, aí acabou foi tudo né tropa, acabou até a vontade de fazer live né, que eu desanimei bastante tropa, desanimei mesmo. Aí durante a live acabou, fui querer fazer a live do mesmo jeito né tropa, ó, peito de estil, quer dizer, peito de titânio, meu Deus do céu, meu amigo João Canabrava, muito obrigado pelo último, isso não é sorte não, isso é azar tropa, sorte não faz isso aqui com alfa não, não é possível. Isso chega a ser azar bem, enfim galera, aí eu acabei desanimando né tropa, de fazer a live, e fazer a live desanimado não compensa tá galera, fica muito, um clima chato, sem graça tá bom, então peço desculpa pra vocês aí, que acabou não tendo live, apesar de não ser minha culpa né bem, mas ainda peço desculpa pra vocês assim mesmo, tá bom pretinoves, mas hoje vai ter live tá galera, sabadão aí bem ó, pode esperar 7 horas da noite, vai ter live lá no canal secundário tá tropa, lembrando que o canal secundário tá aí na descrição do vídeo também tá, play alpha lives é o nome do canal bem, se inscreve lá no canal pretinoves, tô sabendo que você tá inscrito aqui, mas não é inscrito lá, tá bem, galera lembrando que eu tenho que bater as 4 mil horas lá, e depois eu vou voltar a fazer live aqui nesse canal tá, e aí na parte da manhã eu vou postar o vídeo pra vocês 7 horas de manhã, e a noite, 7 horas da noite eu vou fazer live pra vocês aqui tá bom, e aí eu vou jogar com os inscritos, jogar vários tipos de jogos tá, mas o meu foco mesmo vai ser no caso o Lash aqui na parte da live tá galera, a questão de live, o meu foco vai ser o Lash tá bom, mas aí eu vou jogar vários outros jogos também, como Rush, DayZ, tem outro Scam também, que é um outro jogo que eu quero muito testar também, ver como é que ele é, e o Firelight 84 também, né tropa, que é um joguinho, sei lá galera, eu achei meio chato aquele jogo, viu, não gostei lá, não sei se é, porque não é a mesma pegada do Lash, sobrevivência, as coisas né tropa, mas eu não fui muito assim, aquelas coisas não, ele é melhor do que o Free Fire assim né tropa, por vista, mas, melhor do que o Lash ou o Evo, algum outro jogo de sobrevivência aí, não dá pra comparar não tropa, é um estilo de jogo diferente né, pra quem gosta daquele estilo de jogo é bom né galera, mas aqueles negócios meio futurísticos lá, sei lá tropa, eu não curto, é, questão do Undal também tropa, muita gente perguntando, ah por que você não grava Undal, vai conhecer Undal, eu já vi o, é propaganda do Undal galera, antes de lançar dele tá, e eu não, simplesmente não curto tropa, é igual aquele, Life After né, muita gente também falando, ah atrás do Life After é um jogo de sobrevivência, sim galera, é um jogo de sobrevivência, mas é um jogo assim, você sobrevive fazendo missão, então é um jogo, sei lá tropa, desculpa pra quem gosta desse tipo de jogo aí, mas pra mim é um jogo horrível sabe, pra mim não vira não tropa, não rola, não gosto desse tipo de jogo, ficar fazendo missão, Se não me engano, o Life After tropa, tem até um negócio, acho que é a mesma coisa né, que tem uma, uma setinha no chão aí, você tem que ficar seguindo aquela setinha tropa, ou o trem mais esquisito do mundo, sei lá tropa, eu não consigo não, não dá pra jogar aquele treco, vocês viram ali galera, que eu já tô com bastante explosivo aqui né tropa, eu quero fazer pelo menos o 2k e meio de explosivo tá bom, é, por que galera, porque tem base de titânio, base de steel, base de ferro, base de pedra, base de madeira, esse servidor que eu vou levar tudo bem, não vai sobrar nada, esse servidor o Alpha é o furacão bem, é onde passa derruba tudo, Então já deixa seu like aí no vídeo, comenta no vídeo aí, o que que você tá achando dessa série, desse servidor bem, vou começar a fazer C4 aqui já galera, não vou deixar, esses material na base não, porque se alguém raidar, acaba levando tudo né, porque esse servidor aqui tropa, eu vou descansar durante a noite tá, eu não vou jogar durante a noite, vou focar muito, 100% durante o dia, só que a noite eu vou descansar tropa, vou dormir um pouco, Eu tenho que fazer a live pra vocês também, essas coisas, então durante a noite eu vou descansar, e aí durante o dia eu vou focar bastante, e agora aqui né bem, antes de sair do servidor né tropa, já sabe ó, o lootzinho todo aqui, já temos aqui 10, 20, 30, 40, C4 e 26 dinamite, e mais umas 3 ou 4 rocks tá, e agora o que eu vou fazer galera, vou deixar minha base lá, vou dar liberação, porque tem o loot do cofre também, e aí eu pego e saio do servidor, e é isso bem, o vídeo continua amanhã, valeu e fui!